Olá pessoal, estou levantando aqui, aumentando o muro, a altura do muro, o muro já foi rebocado, já estava finalizado, feita a cinta em cima, eu estou fazendo, então eu estou tendo um processo aqui que eu estou fazendo, já chumbei as colunas, chumdi as colunas com cola, já fiz uma parte, então já mostrou para vocês no vídeo anterior aí, como que a gente fixou a coluna, como que a gente trava o cachari, como a gente fez a alvenaria, então agora chegou aqui, que é o seguinte, eu tenho uma coluna aqui, eu tenho a distância, e aqui eu tenho a coluna, mas está nesse muro aqui, ela está concretada aqui já, já foi rebocado, como que eu vou fazer, vou fazer outra coluna, não, só vai encostar o tijolo aqui, mas daí para mim não deixar meu tijolo delatar, trabalhar, fazer a pressura, que eu quero que ele prende aqui, o que eu vou fazer, eu vou colocar ele aqui e vou mostrar para vocês, primeiro passo galera, o que eu vou fazer aqui, vai ser o seguinte, como eu vou colocar o tijolo aqui, eu já vou colocar aqui o prumo, vou descontar o reboco aqui, descontar o reboco e já vou colocar o prumo certinho, olha lá, deu o prumo, eu já vou riscar, então eu sei que aqui é o prumo que eu vou subir com os tijolos, vou pegar o meu tijolo e vou vir colocando aqui, altura eu já garguei também, eu tenho um nível aqui, já baixei, já deu desconto que eu vou fazer uma viga aqui em cima, uma cinta para travar, então eu já descontei a cinta e já garguei também o meu tijolo, meu tijolo aqui deu 14, eu estou deixando 15, 15 e pouquinho, tá, com massa, então eu já garguei até as alturas cinta, certo, agora o que que eu tenho que fazer aqui, é para mim prender o tijolo lá, vou prender com com areia, cimento e cal, não, vou prender ele com argamassa, ó, argamassa C3, tá, só a cabeça lá, ó, argamassa C3, vamos colocar aqui já um pouco aqui dentro do balde, ó, não precisa ser muito galera, porque é só para travar sem tijolo lá, tá, se você, eu posso furar aqui, colocar ferro, pode também, mas você pode fazer esse sistema que eu vou fazer aqui, que eu garanto para você que vai ficar bom, só que daí galera, em vez eu usar água aqui, eu uso aditivo, tá, eu uso aditivo, você pode estar usando o aditivo da sua, da sua confiança, ó, e eu estou usando isso aqui, ó, é o chapisquinho flex, então quando eu usar água, eu uso aditivo, o aditivo é o seguinte, você tem que mexer, a gente já mexeu para adiantar, ele, como é um produto, a massa fica embaixo, tem que mexer para ele ficar, é, bem, hemogêneo, né, porque não o produto, a massa senta e fica só o líquido bem em cima, colocar um pouquinho aqui já, ó, direto do balde mesmo, ó, que nem eu já falei, eu já mexi aqui, ó, então não vou estar colocando água, tá, estou colocando aditivo, por que aditivo? Para ele aumentar mais a aderência da minha, da minha argamassa, ó, não pode deixar ela muito mole também, argamassa C3 e aditivo, ó, deixar ela bem mexidinha, aí pessoal, esse, esse aditivo aqui, ó, você não vai encontrar ele em qualquer lugar, você vai encontrar ele, esse aditivo que eu uso aqui, ó, que é o chapisquinho frex, ele é promotor de aderência e também ele ajuda a impermeabilizar, então se você usar uma massa de reboco, ele ajuda a impermeabilizar também, tá, ao invés de você usar o cal, você pode estar usando o chapisquinho frex, que ele dá liga na sua massa, ele dá liga, impermeabiliza, faz aderir mais e, e é um produto aí, e é impermeável, tá, ó, você vai encontrar esse produto aí, galera, no site, tá, no site que eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário, vai ter um link, vocês vão acessar o link, vai direto na loja, que é a Dry Lab, onde que vende esses produtos aqui, vários produtos aí que eu uso aí, que eu indico para vocês, tá, ó, mexe a massa bem mexidinha, argamassa, preparamos a argamassa, pronto, agora o que nós vamos fazer, vamos dar uma embelecida, né, ó, ali, e vamos pegar o tijolo e vamos também dar uma limpada na cabeça dele, então primeiro eu vou colocar, eu vou passar a argamassa lá, ó, tá vendo, como ela tá meio firme, né, vou passar aqui uma, uma, uma quantidade aqui, ó, generosa, para minha, meu tijolo, ele, prender, ali na, agora, colocar, colocar a massa aqui, tá vendo, e, ó, umedeci o tijolo, agora eu vou prender lá, ó, vou baixar aqui a primeira altura que eu quero, lá, a minha altura ali certinho, aí depois eu vou bater ela para lá, ó, para prender bem lá, na argamassa, lá, ó, ver se eu tenho, aqui é o risco, ó, certinho, tá vendo, ó, agora aqui eu já posso retirar, a argamassa, a ver retirada dela, meu prumo é esse aqui, ó, tá, eu não tô aprumando que é meu prumo isso aí, pegar a meia, fazer o mesmo processo, limpar ela bem limpadinha, tirar toda a poeira, vamos cumprimentar ali também de novo, ó, gargar a massa, colocar a massa aqui, ó, baixar ela na altura, e já vamos bater ela, confere ali para ver certinho, aqui, ó, o risco, ó, e o risco, retira o excesso, né, ó, larga a massa, tá vendo, agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar mais um montante de tijolo aqui, eu já estou calinho aqui certinho, de lado do, do canto, galera, já tem um canto lá, a linha tá aqui, ó, agora vou distorcer, tá, ó, meu tijolo certinho, ó, pra ele não ficar nem bebendo água, ele é desalinhado aqui, ó, beleza? Agora eu vou assentar mais um tijolo aqui, aí a gente volta com vocês pra, pra fazer aí a parte do levantamento, é que eu tenho que esticar um pouco aqui, pra me ganhar altura pra me fazer ali, beleza? E aí, galera, ó, assentei o tijolo aqui, eu assentei normal com massa, ó, só lá que eu tô colocando argamassa, tá, ó, só lá mesmo que eu coloco argamassa, ó, aí deixa ela firmona, tá, não deixa ela molhona não, ó, ó, já coloquei lá, agora eu venho aqui, pego o tijolo, dou uma, uma limpada nele aqui, ó, argamassa, para a massa prender bem nele, coloca a massa ali, ó, a parte de baixo aqui é a massa normal, argamassa só na parede lá, ó. Segue lá, ó, o alinhamento aqui do prumo, tá vendo? Aqui, coloco outra aqui, já tô fazendo canto já, pessoal, que é o que eu quero mostrar pra vocês, é no caso, é só o canto, não é assentamento do... Como que eu faço canto, né, pra prender aqui, ó, onde já, onde já tá rebocado, já tá feito parede, ó, aí eu tenho uma linha aqui, ó, e já distorço aqui, ó, certinho, olha aí, eu coloco a linha, coloco no alinhamento certinho, por ali, vamos lá, colocar argamassa firme, pode ser maulona não, tem que ser minha filha, ó, passa ela aqui, ó, vou passar aí, já passa ali as duas... passa meio grosso de argamassa, passa muito, muito fraco não, dá uma limpadinha na meinha, vou colocar a massa, bater pra ela, pra ela encaixar na argamassa, lá, ó, a argamassa penetrar, que é o que vai travar meu... meu canto, né, ó... agora já é massa na cabeça, normal, tá vendo, ó, mesmo que eu tiver assentamento de rodo normal, só... argamassa só lá naquela ponta, lá, ó... tá vendo como que é simples? agora vem com a inteira... tirar a poeira dela... colocar a massa aqui, ó... e... mesmo processo... já bato ela aqui, já vem com ela, ó... prendi ela no... na argamassa... o prumo tá aqui... e o alinhamento... e a minha linha aqui, ó... o alinhamento aqui... já tô uma alinhadinha na segunda aqui também, que é certinho aqui... aí... agora é só colocar mais uma meia ali em cima... ó... já fez a... já fez a argamassa na... meio na conta já, galera, ó... tá vendo, pra não... ficar nunca perdendo material... agora vem tirar aqui, ó... ó... já aproveita aqui, ó... a macita... colocou ela ali... chegou ela na altura... bate ela... prendeu... ó... ó... vê... a altura que eu deixei certinho... se bateu o nível, né... ó... aí... ó... fez o canto... argamassa... não sobrou... nem faltou... beleza? ó... agora... tem umas pessoas que vai falar assim... ô Peleguinha... eu não confio nisso aí... então vamos fazer o seguinte... vamos fazer um teste... eu tenho um teste pra fazer... vamos ali na sala... vamos pausar o vídeo... vamos ali na sala... que eu vou mostrar pra vocês... vou fazer um teste pra vocês verem... como que aguenta... esse... a argamassa aguenta aqui o peso certinho... beleza? galera, ó... eu coloquei esse tijolo aqui... colado com AC3... e o aditivo que eu uso... então eu vou mostrar pra vocês... aqui ó... você colou ela... espera 72 horas... que é o fabricante pet... e você vai testar ela ó... é mais fácil quebrar o tijolo... do que ó... ó... vem ó... 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 então... eu fico aqui pendurado... eu tenho 65 kg... não é muito... mas eu tô... pregando a pressão pra baixo... agora lá tá... encostado na cabeça do muro... eu já fiz muito serviço assim ó... com argamassa... beleza? vamos voltar lá pra nós finalizar o vídeo agora... galera... então eu fiz o teste... vocês viu né... agora é o seguinte ó... pega um prego... e já faz essa furaçãozinha aqui ó... ó... fura todas as massas... certinho... já... que a massa tá moda... pra depois na hora de você colocar a linha... você não ficar batendo o martelo no canto... e derrubando o canto... então agora é só esticar a minha linha aqui ó... tá vendo ó... eu já deixei tudo furadinho... já pra... agora é só... soltar o bambu aqui galera... e... finalizar meu vídeo... mas o que a gente quis mostrar pra vocês... é como que eu faço... pra encabeçar aqui ó... tá vendo? pra não precisar fazer outra coluna... pra ficar fazendo coluna aqui... a coluna já tá aqui ó... já tem a coluna aqui ó... então eu só encabecei... aí depois eu vou fundir a viga... essa viga... essa viga que vem aqui... eu vou furar... vou colocar ferro... vou colocar com ponte... aí sim... eu vou fundir... essa viga que vai aqui em cima... aqui ó... do muro aqui... beleza? então é isso aí... quem gostou do vídeo... deixa o like... compartilha... e até o próximo vídeo se quiser... não esqueça do comentário... valeu... um abraço...